Música 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 Baik, baik Baik, baik Rilo gelauan begi Om seleramu sayaki Tantipo que pujante a ti Pantan manis e selu Kau e que teringati Yomong siramu saulici Ande erudit ati ku E aí E aí E aí E E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Amém. Amém.